Salve minha tropa Santista! Vamos para as notícias de hoje, mas antes. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Agora preste atenção. Para quem achava que o Santos traria Soteldo de graça, os valores revelados pela negociação do retorno do atacante à Vila Belmiro estão bem distantes de serem considerados modestos. De acordo com o jornalista Jorge Nicola, em seu canal no YouTube, as cifras do negócio envolvem duas partes. A primeira delas é o empréstimo, onde o Santos vai pagar ao Tigres, do México, a quantia de 400 mil dólares, cerca de 2 milhões de reais na cotação atual. O empréstimo é de uma temporada e se o Santos quiser ficar com Soteldo em definitivo, vai precisar pagar ao Tigres mais 3,5 milhões de dólares, 17,5 milhões de reais, aproximadamente, revelou Jorge Nicola em seu canal no YouTube. Nos bastidores o clima é de otimismo pela negociação e o Santos pretende anunciar o jogador, no máximo, até sexta-feira. Quer descobrir como eu faço mais de um salário mínimo trabalhando pela internet apenas 4 horas por dia? Eu te ensino tudo isso e muito mais no curso de marketing digital que está na descrição do vídeo. E melhor ainda, tudo isso por um preço abaixo de 100 reais. Sim, isso mesmo. 100 reais, então aproveita que as vagas já estão acabando.